Bom dia, bom dia, bom dia meus amigos Rádio Farate! Bem, bom dia, mas já são mais ou menos umas 10 para 11 horas Hoje um dia especial, um dia maravilhoso e eu louvo a Deus por isso Nesse vídeo de hoje pessoal, eu estou, quero falar, eu estou aqui na chacra, na cidade E no vídeo de hoje eu quero falar sobre capim, sobre o maior investimento Ou o investimento que você mais tem que ter cuidado, seu verdadeiro patrimônio, sabe? E eu quero falar sobre ele, que é o capim Em muitas situações pessoal, a gente acaba pensando e avaliando que o nosso patrimônio O nosso grande patrimônio é o gado, e não é Olha, eu estou aqui na chacra, o galo está ali cantando, correndo atrás de outro ali Para pegar ele, ele fica enciumado cuidando das galinhas, né? Então, mas volta, olha lá, olha lá, quase pega, o barulho ali foi meio pilate Então, e quanto ao patrimônio que você tem e o patrimônio que você deve cuidar É o capim, tá certo? Então, eu quero falar um pouco sobre isso hoje, e eu espero que isso possa ajudar, tá certo? Mas antes, quero, de forma espontânea, eu não tenho nada escrito aqui E algumas coisas assim estão na minha mente, tá certo? Mas eu quero agradecer a Deus, nós estamos no mês de dezembro E é o dia em que se comemora o Natal, o nascimento de Jesus Cristo E que nessa data, não somente esse final de ano, onde a gente fica ansioso Esperando uma data, porque há muitas comemorações Há muitos presentes, muita comida boa, né? Onde você chega tem comida boa E em muitas situações as pessoas acabam esquecendo o verdadeiro sentido do Natal Que foi onde Jesus nasceu, e ele nasceu para mostrar para nós Que nós também somos capazes de resistir o mal até o fim E assim veremos a glória de Deus Portanto, meu amigo rei, que o nascimento de Cristo não seja somente no mês de dezembro Mas seja de janeiro a janeiro Que em todo tempo você renda graças ao Senhor E louve a Ele Porque Ele é bom Como diz a palavra de Deus Que nós possamos agradecer e orar Sem cessar, meu amigo Sem parar em todos os momentos, ok? Mas vamos lá, pessoal Já está dado o início aí Que é... a gente vê alguns detalhes sobre o nosso verdadeiro patrimônio O patrimônio que nós devemos cuidar Tá? E já agradecemos a Deus Louvamos a Ele Falei um pouco aí Dessa grandeza E não vamos esquecer disso E também quero dizer para vocês Que por gentileza Inscrevam-se no canal Aí, tá certo? Eu tenho um pau de selfie Lá no sítio E hoje eu não trouxe ele para cá, rapaz E minha mão já está doendo aqui Eu segurando o celular Ué Mas enfim Se inscreve no canal Por favor, eu fico muito agradecido Se vocês se inscreverem E também ativar o sininho Tem o sininho Telego Dego É, menino Ativa o Telego Dego aí, meu filho Viu? Porque aí quando tiver novos vídeos aí no canal Chega lá para você E você assiste E dá o tom aí do outro lado Tá certo? Então, também quero dizer que temos o Instagram O Instagram Sempre que eu posso Eu estou fazendo vídeos E postando dia a dia, né? Story É um tal dos stories aí E aí eu fico postando os vídeos aí Dia a dia Do meu dia a dia O que eu faço O que a gente faz E faço com muita alegria, pessoal Na moral Faço com muita alegria mesmo Tenho muito amor pelo que faço Mas a ideia aqui, meu amigo É finalizar a ideia do se inscrever no canal Ativar o sininho E mandar para os amigos Manda para os amigos Diz Ei, compadre Tem um amigo aí diferente Lá no Instagram E lá no YouTube Que faz uns vídeos lá Ele é lá do Ceará Mas ele está lá na Rondonha Viu? Então, faz isso aí Manda para os seus amigos Faz esse negócio ir para longe, homem Só depende de mim Só depende de você Não custa nada É apenas um clique no botão Ei, meu amigo rei Liga o dedo no botão aí Me manda esse negócio aí Para um bocado de gente Quer para esse negócio fluir E de certa forma ajudar as pessoas Mas vamos lá Pessoal Pastagem Nós estamos aqui em um cenário propício Um capim, por sinal, muito bonito Muito bonito mesmo Esse aqui E aí Qual é a visão do pessoal? É Eu tendo muito gado Eu vou ter rendimento Eu tendo muito gado Eu vou ter rendimento Porém Há um detalhe Que muitas vezes As pessoas acabam Que esquecendo Que para poder você Manter o seu gado Você precisa ter capim E é um capim de qualidade E não adianta Tá certo? Não adianta Não adianta Você ter ali Sem cabeça de gado Num pasto Apenas por um período Porque você não pode ter esse gado E quando chegar no período da seca Quando chegar no período difícil Ou você ter que vender Ou você ter que alugar pasto E se isso acontecer Ainda está muito bom Porque você alugando pasto Você mantém o seu gado Vendendo E não tendo prejuízo Também é bom Agora a ideia É manter De janeiro a janeiro Seu gado Num pasto Razoável Num pasto bom Que tenha Produtividade Não é isso? Então aqui vão algumas dicas Eu escrevi aqui Num papel Alguma Alguma ordem Aqui sobre O que eu quero dizer Né? E aí eu vou tentar Seguir aqui Para pegar um Passa a passo Zinho, né? É... O primeiro detalhe Sabe pessoal Quando você está Com uma pastagem Meia fraca A pastagem não está Muito boa A primeira coisa Que você tem que fazer É... Observar O seu pasto E de preferência Andando Se for grande Andando a cavalo Se o espaço For grande Andando a cavalo Porque de cima Você vê Onde o capim Está morrendo Você vê Onde tem praga Né? E você vê Os detalhes O primordial Do negócio Então a primeira coisa Que você tem que fazer É observar É olhar Muitas vezes Você vai no pasto Aí você olha o gado Olha se a vaca Está bem Olha se o bezerro Está bem E esquece de observar O mais importante Porque a vaca Sem capim O boi Sem capim Ele não vai pra frente Ele não engorda Ele não cresce Ele não desenvolve E aí Não adianta E o que que a gente Tem que fazer? A gente tem que ganhar tempo Então se a gente Tiver um capim bom Um capim de qualidade A gente com certeza Antecipa Né? Detalhes como esse Então a primeira coisa Seu capim não está muito bom Está morrendo E eu vou mostrar ali Olha lá atrás Está vendo? Lá atrás Aqui assim Nessa parte aqui Onde está ainda Ainda meio cinza O capim está começando A crescer lá Foi isso que aconteceu O capim Ele estava ruim Estava morrendo A maior parte dele Ali em cima Estava morrendo Com um negócio aqui Que o pessoal chama Morte súbita Sabe? Morre mesmo Vai morrendo Quanto mais chove Mais o capim morre É incrível É como uma impinge Não tem aquelas doenças Na pele assim Que ela vai crescendo Assim ó Vai aumentando Então E estava morrendo Muito ali E como eu tenho um projeto Aqui na chácara Aqui no sítio Na chácara Aqui na cidade É A ideia é Formar um pasto De qualidade Para que eu possa Trazer um gado Para cá E para que eu possa Engordar esse gado Aqui Eu não pude Eu tinha umas bezerras Aqui E passei por esse problema O pasto foi diminuindo Pelo fato dele estar Morrendo muito E com isso O pasto diminuiu Eu não consegui Engordar as bezerras Sabe? Infelizmente E E aí o que eu fiz? Reformei Fiz uma análise de solo Primeiramente Fiz uma análise de solo Mandei para o laboratório O laboratório avaliou Me mandou um laudo Isso você faz aí Na sua região Não adianta Eu te dar uma receita Aqui Dizer olha Joga calcário Olha Joga Ureia Joga mape É tudo bom Mas se não for Dosado Na dose Na dose certa Isso pode até Danificar O seu pasto E também Vai danificar Meu filho É o bolso Papai Viu? Então Mas vamos lá O capim aqui está perfeito Por que eu não fiz Essa parte aqui? Porque ele ainda está Muito bom E tudo é custo É hora de trator É semente que você joga É calcário É adubo É mape Mas com o tempo Quando ele morrer Eu vou reformar também E vou jogar uma pastagem Diferente Tá? Então Ó Aqui está um capim Né? Deixa eu segurar o celular Aqui assim Peraí Aí ó Deixa eu ver se dá pra ver aqui Ó Olha o tamanho desse capim aqui Né? Ó Ó Indo ao chão Né? Bem perto Inclusive tem até umas mangas aqui Que aqui tem uns pés de mangas Que cresceram até umas horas Ó Ó Ó lá de cima o capim Né? Então Tá um capim bom Tá um capim grande Saudável Né? A folha dele Tá numa coloração bonita É Ou seja Ele tá Tá meio tremendo aí Que eu tô aqui segurando com a mão Tá forte Né? Um capim vigoroso Né? Então eu tenho que manter isso Vamos lá ver o novinho agora Tá? Então eu tenho que manter isso pessoal Como é que eu mantenho esse capim desse jeito? Colocando a quantidade de gado boa Uma quantidade que não seja muito grande Né? Que se você põe a muito gado vai comer tudo E vai deixar o capim no zero E ele dá trabalho a voltar E a outra coisa É você jogar um adubo É você melhorar com um calcário Mas desde que faça a análise de solo corretamente Pra poder você não ter problemas Né? Então ó Tá aí o capimzinho aqui ó Novinho né? Aqui dá pra gente ver ó Mas já grande Esse capim aqui Eu plantei ele dia 14 14 de novembro Nós estamos 22, 23 de dezembro hoje Então ó Tá aí É o capim ó Né? Bem bonito Vou deixar ele fechar aí Uns 60 e poucos dias Pra poder eu Eu colocar gado aqui Tá certo? E aí eu ter um rendimento melhor Então Você pode ter certeza Se você fizer uma Uma busca De informações O maior patrimônio que você pode ter É o capim Então Eu quero fazer outros vídeos Relacionado à ideia do capim Do cuidar Do manejo com gado Do adubar Do calcário Eu quero continuar fazendo vídeos assim Até porque o intuito do meu canal Que na verdade não é meu Esse canal é nosso É meu e é seu O intuito dele É aprender Aqui E repassar Tá? Não é de forma nenhuma Acumular A minha ideia Não é acumular O que eu aprendo Tudo que eu tô passando aqui pra vocês Não é algo que eu tenho como receita pronta aqui É porque eu estudei em faculdades Ou fiz cursos como agronomia e tal Nunca fiz isso aí não Eu tô aprendendo aqui Na prática E procurando passar esse conhecimento pra vocês Tá? Eu tô aqui na sombra Debaixo de um pé de carambola Mostrando ao mesmo tempo O capim ali Mas um pouco também Me escondendo do sol E olhando pra arriba Pra ver se não tem um maribode Porque aqui tem um maribode Meio violete Viu meu filho? Então Então feita Essas coisas aí É o cuidar O analisar O fazer uma correção Do solo Então o que você tem que fazer também? Cuidar nas pragas do pasto Isso também É de suma importância Às vezes você vê ali Um pastão bonito Mas com algumas pragas no meio Como Algumas árvores Algumas Não árvore grandona Mas assim Aquelas pragas rasteiras Espero que vocês entendam Aqui tem muito carrapicho Aqui tem muito mata-pasta E você tem que controlar É porque aqui mesmo Onde eu tô vendo Não tem Não tem Porque eu reformei o pasto E aqui eu sempre controlei Mas se não Eu ia mostrar pra vocês Não tem não Mas é muito importante Controlar as pragas E entre elas A praga É o mato Que concorre com o capim Então ele vai tirar O nutriente do capim Outra coisa também Que você tem que cuidar Bem É a cigarrinha Que também é outro Fator terrível Do capim A cigarrinha Ela danifica demais O capim A gente tem que ter cuidado Com isso Depois de você fazer A análise de solo A pessoa vai te dar Um laudo Dizendo que quantidade Você deve jogar Por hectare E a quantidade Por hectare E o tempo Mês a mês O período Tem que ser nas águas Não pode ser No período da seca Porque você perde o produto Enfim Então faça isso Busque essas informações Melhora aí o seu pasto Em qualquer lugar do Brasil Que você tiver Isso funciona Dessa forma A gente vê As grandes lavouras De soja As grandes lavouras De milho E o que o pessoal faz Eles gastam Em média De 300 De 400 reais A média De 400 A 600 reais Por hectare Ano pessoal E muitas vezes Eles fazem até Por colheita Por safra Então por que Que o pessoal Do capim Por que Que os fazendeiros Eu aqui pequeno Eu tenho apenas Um sítio De 30 alqueires Juntando com essa chácara Da 32 Então por que Que a gente não faz isso Por que Que a gente não melhora A nossa pastagem Por que Que a gente não melhora O nosso pasto Que é o nosso maior patrimônio Que a gente tem Na nossa propriedade As vezes a gente Fica melhorando o gado Buscando um touro melhor Uma vaca melhor Selecionando uma vaca melhor E esquece daquilo Que mantém A vaca Que é o capim Tá certo? Então vamos se preocupar Com o nosso capim Que o capim É o verdadeiro patrimônio Que você tem Papai Vamos cuidar desse negócio Bem direitinho Que é para poder A produtividade Ficar forte Quando for o ano Que vem Nessa data Nós está com os bolsos Tudo estufado De dinheiro Vender uma boiada Bem grande E fazer uma viagem Lá para os Estados Unidos Né? Ou então ir lá Para Jericoacoara No meu Ceará Né? Conhecer os lençóis Maranhés Que eu não conheço E aí por diante Meu amigo rei Não é isso? Então vamos embora Que bora Mas cuide nisso Vamos se atentar Para isso aí Vamos batalhar Por cada detalhe Desse aí Olha pessoal A realidade Aqui está escrito Num pai pele Por isso que eu estou Olhando de bandinha aqui A realidade Não é Um x Lá por cabeça Vamos dizer Uma região Você pode colocar Dois Duas Cabeças Por hectare Né? Mas isso de janeiro A janeiro Eu não estou falando Aqui de um mês Específico Tá? A ideia aqui É janeiro A janeiro Então a ideia É você manter O ano todo Esse gado Não é você pegar Numa chácara Dessa aqui Que é dois alqueires Ou seja Cinco hectares Cinco hectares E pouco Aí não é você Colocar aqui Cinquenta Cabeças aqui dentro Não adianta Porque quando for Daqui dois meses Esse capim vai acabar E esse gado Vai comer o que? Então a ideia É eu ter um pasto Para poder Vamos dizer assim Eu ter dez A metade disso Mas eu manter De janeiro a janeiro Nem que seja com uma suplementaçãozinha Ali mineral Com proteinado De média De baixo De alto consumo Seja lá como for Mas a ideia É essa Tá? Aqui na minha região mesmo A gente só consegue Uma cabeça Por hectare Isso de janeiro A janeiro Tá? É fazendo rotatividade Dos pastos Mas de janeiro A janeiro A média é essa A minha ideia Aqui Eu estou trabalhando E fazendo essas correções Aí Gastando Investindo Reinvestindo Para poder Eu conseguir duas cabeças Eu quero dobrar Essa capacidade E se eu conseguir isso Para mim Pessoal Já é Maravilhoso Sabe? Se eu conseguir isso Eu já fico muito Muito feliz Mas é um trabalho Porque eu também não consigo Fazer tudo de uma vez No sítio inteiro Então pouco a pouco Eu vou estar melhorando Como melhorei aqui Lá no sítio Já tem uma parte Que eu estou melhorando também Para poder Tipo daqui uns dois anos Mais ou menos Eu estar com essa capacidade Show Então hoje A realidade aqui é O pessoal que não cuida Do capim Que não tem Esse cuidado Com o capim É uma cabeça Por hectare Vamos dizer Uma vaca Uma vaca Por hectare Tá certo? E de certa forma Com o bezerro No pé também Quando ele está grandinho Ele já come um pouco Do capim também Então a realidade é essa Mas a minha O meu sonho aqui O meu trabalho Meus esforços O meu suor Pinga Porque eu estou Estou trabalhando Para aumentar Essa capacidade E eu espero Que você aí Do outro lado Esteja com o mesmo pensamento Papai Para nós aumentar Essa produtividade Para nós aumentar Os bezerros Que nós vamos botar No pasto E assim sucessivamente A poiva Que nós vamos botar No bolso Vai ficar mais Não é isso aí? É Nós temos que botar Ao menos uma percata Nova no pé No final do ano Aí É Gumbar Mas com toda a brincadeira Do mundo aí Que a gente tem que ser divertido E a gente tem que ter Alegria e sorrir Às vezes eu sorrio Sozinho Andando no meio do pasto Porque para que cara feio Pelo amor de Deus Homem Tu é doido Eu geralmente Eu faço uma carinha feia Quando eu estou Com uma dorzinha de barriga E quando ela é meia forte Porque quando ela é fraca Eu ainda tirei uma onda Não é isso? Mas vamos lá A minha brincadeira E minha conversa aqui É como se nós estivéssemos Um aqui na frente do outro Tá? Então Com muita transparência Amor e dedicação Rio Então É Pessoal Eu quero mandar Ah Pera aí É A ideia do canal aqui Pessoal É É aprender e passar esse conteúdo Para frente Nunca acumular Nunca acumular Nós devemos acumular Boas amizades Nós devemos acumular Dinheiro Porque não dá para me pegar O meu dinheiro E dar para vocês E nem vocês Pegar o dinheiro De vocês E darem para mim Mas vamos acumular Conhecimento Não dentro da nossa mente guardada Vamos passar isso Vamos dividir isso Com as pessoas Sabe? Vamos tentar ajudar De alguma forma O nosso próximo E às vezes a gente Tem tanto a oferecer E fica preso com isso Então a ideia do canal Não é me promover Até porque Meu irmão Eu me acho todo Atrapalhado Já um velho Quarenta e poucos anos Né Umas rugas Já meia por aqui Outras por acolá Como é que eu vou promover Uma cara ré dessa Tu é doido Meu Deus do céu Né Não dá né papai Então vamos promover Conhecimento Vamos promover Aprendizado Que é o que nós temos Tira aí Não é isso meu filho Então bora Também Eu quero Fazer uma observação Aqui A Santista Ar-condicionado Hoje eu falei No Instagram Lá para minha irmã É da minha irmã Essa loja Tá Então Santista Ar-condicionado Você está aí na região Do Cariri Aí em Juazeiro do Norte Na região Aí de Lavras da Mangabeira Iguatu Onde você estiver No Pernambuco Salgueiro Toda essa região Que eu conheço aí tudo Se você estiver nessa região Aí do Cariri Cearense Cariri Paraibano Cariri Pernambucano Papai Hein Vai lá em Juazeiro do Norte E procura Santista Ar-condicionado Rio Lá tem o melhor Você quer fazer um diagnóstico No seu carro Você não gasta nada Você não paga nada Você chega lá Tem uma sala boa Uma sala razoável Para lhe atender Para você assistir uma televisão Enquanto o pessoal Carinhosamente Bem vestido Fardado Protegendo o paralama Do seu carro Para poder não arranhar Com os botões da calça Que eu ficava injuriado Quando eu ia para os cantos Que o cara ia mexer no meu carro E pegar o cinto do carro E ficar arranhando assim Ô meu Deus Chega me dar uma dor Por dentro Não sabe Então Você quer que o pessoal O pessoal trate direitinho O seu carro Procure Santista Ar-condicionado Diagnóstico é gratuito Rio papai E pode ter certeza Que o serviço É da mais alta qualidade Porque quem entende Porque quem entende de verdade É a solução Então você está com o seu carro Meio escuinhambado Meio desmantelado Ar-condicionado Ré quente Chega para lá Que vai sair de lá Geladinho Geladinho Viu Outra coisa também Quero orientar E dizer para você Que se precisa de uma mecânica De qualidade Procure fempicar Em Juazeiro do Norte também Ei O cara é verdadeiro Um cara fiel Amigo Ele não vai botar a mão No seu bolso Se tiver que trocar a peça É porque está ruim mesmo Viu Se isso dá fempicar Meu amigo e meu irmão Então Precisou de ar-condicionado Santista ar-condicionado Precisou de uma mecânica De qualidade Fempicar Está lá em Juazeiro do Norte Todo mundo conhece Rio Então bora Também quero mandar Um abraço forte aqui Para meu amigo O William Lindenberg Ele está lá na Califórnia Nos Estados Unidos Lá no USA Olha E pega Também quero mandar Um forte abraço Meu filho Para a Geração Calçados Está lá em Indiara Goiás Geração Calçados Fazenda Geração 1 E Fazenda Geração 2 Lá é diferente Quer um pisante De qualidade Papai Vai lá na Geração Calçados Que tu encontra E o preço Ei Briga com o homem lá E diga Foi o homem lá Da Fazenda G3 Foi o justo Do canal do Youtube Que disse que era Para você dar desconto Que ele dá Geração Calçados É diferente Também quero falar Para você Que pensou em comprar Um touro Meu filho Procure a 3B Viu Lá tem Senepal De qualidade A genética Boa de verdade Está lá na Nelore Senepal 3B Meu filho Viu Você pega um Senepal Joga na sua vacada Nelore Que aí você vai ver O que é um Marroco De verdade Viu O bezerro Quando nasce Parece Chega um Um baúzão Não tem aqueles Carro forte O bicho parece um carro forte Senepal é diferente É um dos próximos Touros que eu quero Introduzir aqui Na vacada Nelore Que eu tenho aqui Então Calçados É geração calçados Meu filho Quer um touro de qualidade Vai lá Na Senepal 3B Lá tem o que é bom De verdade Viu Também quero mandar Aqui um abraço forte Para meu amigo Samuel Lucas Viu É Samuel Está lá na região Ele está em Recife Pernambuco Mas vive ali Na região Do Cariri Paraibana Que ele mandou Uma foto Para mim De lá Então Samuel Meu amigo Nós está juntos Viu Eu admiro Sua pessoa Mesmo sem conhecer Também quero mandar Um forte abraço Para Gabi Walsh É Gabrieli Walsh Olha o nome Eita Nome Gabrieli Walsh Eu precisei Falei Na mãe 50 reis Que as 10 primeiras Deu câimbra na língua Eu passei quase Uma meia hora Atrapalhado Então Gabi Walsh Tu é diferente Nega Viu Então vambora Quero mandar um abraço Para Zé Cláudio Diana A esposa dele Um povo gente boa Joãozinho Edmar Bosco Lá no Rio de Janeiro Daí Irmão dele Cisso De Chico Lose Nego É diferente Está lá na Serrota Tião Está ali na região Da Engazeira Tico de Amaro Cis Custódio Ô nego Show Neném de Nego Dia Cisso Minel Lá na Terra Vermelha Cisso Minel É show Meu tio Gosto muito dele Da pessoa dele Joãozinho É o filho dele Evandro Tia Marlene É a esposa Um povo sensacional Que eu sinto Muita saudade deles Está certo E Fortemente Quero abraçar também Ó pessoal Todos esses abraços Aqui que eu estou mandando É por amizade É por amor E por carinho Para cada um de vocês Tá Então Também Para Edmilson Edmilson É diferente Lá do Juazeiro Ele está ali Perto da Tecnolite E ele Tem uma marcenaria Um cara Show de bola Um profissional Muito bom Então Edmilson O nome dele E o nome da marcenaria Dele é Emmanuel Ele faz os móveis De qualidade Do jeito que você quiser Meu filho Leva o retrato Ou então Diga Para ele Na sua mente Ó Na minha mente Está desse jeito aqui Que ele desenha E faz para você Bem direitinho Viu E o preço Papai É daquele jeito É um bom de verdade Viu Acredita Quer o telefone De contato Do meu amigo Edmilson Quer móvel De qualidade Procura ele Que dá certo Viu E o telefone Dele é 88 Porque é lá Da região do Cariri 88 Viu É o DDD Aí 988331042 Você quer móveis De qualidade Personalizado Bem bonitinho Quer tapar Aquele buraco Lá na sua casa Com móvel Chama Edmilson Papai Que dá certo Então é isso minha galera Um grande abraço Para vocês aí Satisfação do seu amigo Aqui E aí De verdade Se eu pudesse Eu passava Era uma hora Conversando e falando E dando risada Com vocês aí Porque Para mim Aqui no meu coração E na minha mente Vocês estão aqui dentro E nós estamos aqui Trocando ideia Um perto do outro Mesmo tendo essa distância Incrível Que temos um do outro Mas é uma satisfação enorme Vamos investir No nosso capim Vamos cuidar Do nosso capim Porque só assim Nós teremos rentabilidade E chamando atenção Também pessoal Sobre a um todo Pessoal Não é só o capim Se você tem uma empresa Aí do outro lado O que é mais importante Na sua empresa É a mercadoria Que você tem no seu estoque É não Amigão De forma nenhuma O mais importante Que você tem É o seu cliente Cuide dele Atenda com carinho Com qualidade Você quer testar isso daí Vai na Santista Ar-condicionado Vai lá na FEMPK Mecânica FEMPK Para tu ver Vai lá na Geração Calçados Aí você vê um atendimento De qualidade Procura meu amigo Edmilson Lá na Marcenaria Emanuel Você vai ver diferencial Show minha galera Bora aqui Bora, bora, bora Meu filho, arranca a tampa E o dedão ficou mesmo Na frente aqui E manda boi Para nós ver Qual a qualidade do Marruco He he